Olá e seja muito bem-vindo galera, eu sou o Aki e estou jogando Thunderlords com o meu amigo Suryan. E aí meu querido, tudo bem? Beleza, bora ver como é que é esse joguinho, primeiro dia que eu estou jogando e estou aprendendo também. É, quer dizer que ela é noob e está dando desculpa por causa disso. É isso. Menos 3 de armadura, sifão ou capa de resistência mágica. Que porcaria. Menos 3 de armadura, vai. Por que caiu de item aí para você? Estou meio perdido nessas auras que não tinha isso no Dota Chess, mas caiu duas auras, uma Claymore, eu peguei a Claymore. Tem algumas auras aí para... tem uma aura de Warrior, que é muito forte. O Warrior ele zera a vida, ele vai morrer, só que ele ainda fica vivo mais dois segundos, sacou? É muito forte. É ridículo de forte. Cara, o Ogre Mage, o Ogre Mage, duas estrelas, é muito forte no início. Muita vida. Muito tanque. As auras, elas continuam pelo decorrer do jogo todo, não é temporário? É no decorrer do jogo inteiro, não é temporário. Tem ali agora pouco, porque eu não entendi muito bem, o tal do Aegis. Aquilo é uma vez só? O Aegis é uma vez só. Ele... ele permite você não tomar dano por uma rodada, saca? Se você fosse tomar dano, você não toma dano. Ah, entendi. Bota de um SNAD, 20 ou Cavaleiros. Eu não sei se eu vou Knights, não dá para pegar, saca? Tipo, qual foi que eu vou pegar Knights primeiro? Não tem como você pegar um item de Knights se você não sabe se você vai Knights, saca? É tipo, é básico isso. Puck! Esse começo de jogo é meio controverso, né? Hum, é. Uma aura aqui agora. Peguei a aura vontade indomável. Efeitos negativos duram metade do tempo em unidades humanas. Unidades humanas? Agora que... Ah, tá. Já vi essa aura aí. Querendo ou não, qual combo que não vai humano, né? Tipo... Nossa aura. Comprou uma Puck aqui, eu me arrependi. Não deveria ter comprado não. Eu tô louco pra... Tô louco pra jogar de Mago, mas só tá caindo Fighter pra mim. Tá complicado. Um de ouro ou perder uma luta? Não. Eu quero inventores. Inventores é muito bom. O que você pegou de Aten? O que você pegou de Aten? King Meia. Uuuuh... Ficou bom. Crystal Maiden. E Queen of Pain. Ficou bem bom, inclusive. Tem alguns heróis aqui que são um pouco diferentes dos heróis do Dota Chess mesmo. Tem alguns heróis lá no Dota Chess que dão muito dano e que aqui não são estudo, saca? O Sugarnaut, sei que ele é DPS, mas parece que aqui ele tá dando um pouquinho mais do que lá. Não, o Yonero lá ele dá muito dano também. É muito forte. Não dá o aumento de armadura quando ele grita, né? Aqui ele dá. Ah, tá. Boa, boa. Ganhou uma boa aqui. Ahn... Vou comprar Axezinho. Ok. Será que vai vir Mago pra mim? Que pena que não tem God aqui também, né? A gente não tinha reparado ainda. É, não tem God. Outra Queen of Pain? Podia evoluir pra proteger esse negócio. Veja, aqui ele voltou a dar o buff normal que ele dava antes. Como é que é? Que voltou a dar o buff normal que ele dava antes. Quem dava buff? Não entendi. Tá cortando um pouquinho. Quem dava buff que eu não entendi? Grimange. O Grimange? Tá, tá dando buff normal. É que eles tinham tirado ele pra reeditar ele, né? Ah, é? Ah, não sei. Aqui... Aqui... A maioria dos heróis aqui, eles... Eles... Eles agem da mesma forma que eles agiam lá no... Quando o Dota Chess surgiu, saca? Aí tem alguns heróis diferentes, por exemplo, o Orlok. Tem o... O... Com um banco de margo aqui, mas tô jogando só com guerreiro na plataforma. Uou, quase que não deu tempo de eu organizar uns bichos aqui. Ai, foi. Peguei o FK aqui, dei sorte. Como é que é? Meio FK? Eu peguei o cara que caiu. Ah, teve um cara que caiu, nem vi. Eu peguei o Rico. Tá bem forte, né? Caramba. É, eu vou perder pra ele. O cara tá com dois heróis, duas estrelas, pô. É, perdi, perdi. Feio, inclusive. Muito forte. Tá bem forte, então. Ó, que nem... O... Eu tô tentando bater num Tini aqui. E eu tô ficando desabilitado toda hora, saco? Cada porrada eu tô ficando desabilitado. Que porcaria. Foi isso. O que é que é o Elemental? O Compre Elemental aqui tá muito forte. Vou perder. Ah. Vamos bem. É, tava posicionado errado aqui minhas coisas também. Hum. Então o Maiden é bom, hein? Os Cristal Maiden é bem bom de recente de passagem. Eu acho que eu vou sacrificar o combo de coisa. Cara, tem uma combinação de Mecha Maiden muito forte, o Ferreira. Qual? Você aproveita ali os seis stacks do Mecha. Uhum. Ó, pra pegar até o Tecnis. E aí você faz só o combo em área, com o Cristal, Exalor, Hazor e o Shadowfiend. Eu tava achando que eu tava forte aqui, mas não tava tão forte não. Quando fazer essa linha de Mecha aí com os quatro Magos em área? Ahn... Oh, caramba. Tô. Pra cá, Cristal. Vamos ver se assim vai. Melhor combinação do universo aqui não, mas tá ok. Com três assassinos já Voltamos a ganhar Como é que tá o Winstreak, hein? Você tá em primeiro, pô O que você tá fazendo ainda? Deixa eu ver Pegando C, aí fica fácil Ah, é? Tá fácil ou não? Beast Beast? Você também tá de mage? Water, mage Não, esses mage é só pra sustentar O DPS por enquanto, eu tô decidindo ainda Só pra falar que tem Até uns dois exalor aqui A gente decide Um de ouro eu vou fazer o que com isso? Pra cá, Warlock Porque eu vou usar Warlocks, mas Ahn É você Tem espaço pra mais um Tem nada que eu queira colocar ali É isso Eu tô normalmente de frente aqui Tô tentando fazer a transposição pra mage Mas tô com uns guerreiros aqui fazendo a frente O que eu peguei? Peguei o Zankif Cara, eu achei a interface muito boa E fora que você tem um monte de informação agora, saca? Fácil, assim Pelo menos Pelo menos a minha opinião Aonde você falou que tem um DPS ali Acima dos itens Você viu que tem cura Dano por segundo Dano sofrido Tem várias opções ali de... Não Não, agora que você falou que eu tô vendo aqui Os cliquezinhos embaixo Aham, que foda Uau Dano causado e tem um DPS, né? Que é diferente Não sei de nada Gasta uma rodada Round de Crips, né? Eu tô indo meio que tudo aqui Eu não gosto muito disso não Mas tá bom Quatro Três, sete Oito, nove É, não dá pra fazer dinheiro Vamos desse jeito mesmo É, uma coisa também que tá diferente aqui, Suryan É que os Crips tão bem mais fáceis de morrer Também, eu não perdi nenhuma rodada pra Crips até agora É, o dragão, saca? Aqueles bichos lá que sempre matam a gente no Dota Chess Fizeram realmente pra você se equipar Cara, eu acho isso aqui muito forte Eu tô vendo os caras mais profissionais jogarem Normalmente eles não pegam Mas eu acho muito forte contra o Bandista Já viu? Tô vendo o Mancer O Mancer é bem forte nesse estágio Tá, eu preciso fazer dinheiro Eu realmente preciso fazer dinheiro Não tenho como fazer dinheiro Caramba Uh, pegou um cara aqui O cara tá passando o carro Tendo Ai, ai Amizade Uh Porra Seis de dano na fuça aqui Eu, a Grish Lá, a Grick Alguma coisa assim E o Rico se defendeu do meu exército Não Uma Cristal 2 Cristal no banco Eu tô sem nenhuma Cristal, tá difícil pra mim Eu tô pegando as Cristal aqui Não vou mentir não Preciso de nível Ainda não dá pra fazer Ahm Entendeu você, velho Não, preciso fazer grana Você tá com quanto dinheiro aí, Zé? Nada Tô letando igual um animal O Tankief lá Tá com 25 Não tá batendo nada Duas estrelas pra mim, cara Tá foda Tá legal não Agora eu tô enfrentando Paladino Nível 3 Tudo nível 3 aqui A do Razer Ficou meio quadrada aqui Você percebeu? O que é que ficou meio quadrado? Do Razer? A skill? A skill do Razer Você viu o Devastar do Você viu o Devastar do Tidehunter? Depois olha o Devastar do Tidehunter Pra você ver Engraçado demais Perdi meu 100% Aê Não? Razer Razer é um must, né? Razer é muito forte Dois Três Fazer grana Comprar o herói E ele upar sozinho Ali no meio do round Eu achei sensacional É uma coisa linda, né? Eu também acho Muito dinâmico Muito melhor Melhor Uh, perdi Perdi feio Ah, que azar Mas não tá bonita não Tô perdendo muita vida Nesse início E fica um ganha-perde Ganha-perde Isso é péssimo E o Rico Se defendeu do meu exército De novo A pior coisa Que pode existir Nesse jogo É pra você ficar ganhando E perdendo o tempo inteiro Vibora Cristal 2 Vibora Vibora Tinha muito Pegar esse serralheiro Mas aí não vai rolar Tá meio tarde Pra serralheiro também 14º round Peguei o Rantoche Agora O cara também Tá fazendo assassino Esses meus assassinos Não tá batendo Uou O cara me passou O carro aqui Uou Tá fácil demais É só chegar aqui Bater na cara E tá beleza Bom Já que eu Não ganhei Vou comprar o serralheiro Mas que esse Rico Me ganha Tô ficando com nojo dele Ele tá se defendendo O meu exército O tempo inteiro Não é zalor Pode roletar Pra falar a verdade Também Não é zalor Isso aqui é bom Espera Um Dois Três Quatro Cinco Ah Fala sério Seis Deu Tira você E tira você Deixa lá o ogre Mente pra apanhar É isso Oh Caramba É um cachorro Oh não Não mata o ogre Senão ferrou Passou aqui Mãe foi Por muito não Quase que eu perdi Pros bichos Quase perdi Também Enfim Cadê Cara não tá batendo A Queen of Pain 2 Ficar com a Queen of Pain 1 No início De quando você tá fazendo Combo de coisa É terrível Uh Mask of Madness Mask of Madness Capuz da audácia Bash Só que veio Progressor Pegar Pra usar a audácia É bom Não bateu nada Quero evoluir Pra colocar um Outro ogre Mage Por exemplo Acho que eu não tô No winstrike Uma coisa que eu não Descobri aqui Como que se faz É como que você Vê se você tá No winstrike Ou não Sabe Um Dois Três Quatro Cinco E nem um botão Aqui Pera Isso aqui tá errado Eu só tenho cinco Coisas Não seis Oh God Tô dando caquinha Ah ganhei Quem que é esse cara Ah Grick O cara que tinha ganhado De mim Tá bom O pau aqui Assassin is the power É Não achei Quanto que ganhei De Gold Não Você não achou Como que o que Não te ganha Eu ainda não descobri Como que Se você tá no winstrike Se não tá Primeiramente não sei Tô no winstrike Mas Não sei Por que Exato Precisa Os caras precisam Tomar cuidado Pra não ficar poluído A tela de Informação Mas ainda tem Algumas coisinhas Que precisam Vai ser importante Na evolução Do jogo Ah com certeza Mas eu gostei Muito dessa interface Por que essa interface O que Ah peguei Peguei o Rico Tem as três opções Ali Tem auras E dano Tem opção Que não tivesse nada Pra limpar Como é que é Se tivesse uma quarta opção Onde não aparece nada Pra não ter informação na tela Pra não sujar Entendeu Ah entendi Nossa o Rico Me passou o carro Aqui O cara tá muito forte Obrigatoriamente Você tem que ter alguma coisa Ali do lado Entendi Onde tem o nome Do seu herói E o seu life Ali em cima Grandão Também Vou colocar um negócio Mais delicado No canto da tela Ali Também Ah bateu uma PA Aqui Ah vontade de pegar Mas não vai rolar não Tô com a build assassino Mas tô fazendo Mage Por trás Saco Banco de Mage E tal Um mês Também Só pra te avisar Bem adiantado Tá com cristal 2 Aí já Tal 2 Razor 2 Lina 2 Zogre 2 Eita Tá razero mesmo O Nevermore 2 Que eu não peguei Ainda falta uma peça Uh Finalmente Pra cá Pra cá Pra cá E é isso É isso Você já usou o arc? Você viu a habilidade dele? Ele vai se multiplicando Conforme ele vai batendo Saco Noob aqui agora Peguei o Rantoche Rantoche Também tá com 6 assassinos Ah que legal Aparece as auras Que você tem No começo do round Quando eu vou enfrentar você Você viu isso? Não Não vi não Nossa Mas o cara não passou o carro De novo Fala sério Tô aqui agora Não reparei Pra ser muito sincero Vou começar o round Mostra o nome do seu adversário Embaixo as auras Que ele tem Continuar nesse ritmo aqui Eu vou cair rapidinho Tô com 64 de vida Que é pouco Viesmo round Round creep Comer o dinheiro também Tô comprando herói Não vou matar esses scripts não De verdade Tá difícil Pra fazer 6 magos Tá Tá difícil Porque você precisa Você tem exatamente 6 magos agora Matei por muito pouco Esses scripts Falei pra você Perdi Ah Cara tem Tem uma aura de mago Que é muito forte Um desses itens aí Que aparecem Sabe Ou BKB Ou Ah Eu vou pegar isso aqui Essa aqui é muito forte Peguei uma radiance O jogo risca 2 E você pega 1 aleatório É Isso Primeira vez Que eu perdi Acabei de ver Como é que tá Sua build Ainda tá com Nevermore E tal Um bat Mais um razor Duas cristal 2 Duas cristal 2 Caramba Tem muita gente fazendo assassino Daí é complicado Mas ganhei Ganhei contra o Havok Aqui Havok tá Havokando Entendedores entenderão Eu vou pegar essa vibra aqui E é isso Faz tempo que eu não faço Upgrade nenhum Até que Até que tô indo bem Dado Que não tá batendo tanto Upgrade Assim pra mim A coisa que eu achei bem bacana O que? Arrasta um herói Que tá no tabuleiro Pra um herói Que tá no banco Ele faz a inversão Automática Que você não precisa ficar gritando Sim Isso aí é lindo Não, Lika Não faz isso Não é legal De sua parte Viu, Nero? Vamos parar Desse gira-gira Deu certo Mordred perdeu Alá Quem se defendeu Do Zankif Culpa, Zankif Fraco, velho Cara, eu vou até olhar O Grimish Tá dando muito dano Por causa da Radiance Uau Caralho Cara, bateu um Lika E um LD Dá vontade, hein Vou segurar Vários dos caras aí Já tão level 8 Vou roletando pra caramba Vou parar Peguei em você Não, a Grimish Aqui O cara tá O cara é tudo Na verdade Peguei em noob Agora foi tranquilo Foi susto aí ou não? Tá ligado que com tab Dá pra você ir navegando, né? A interface do jogo Tá muito leve, velho Tá, né? Tá maravilhoso Isso aqui Não, e o tempo de load Você coloca jogar lá O tempo de load é Pronto Ia no Dota Chess Dez minutos Pra começar um jogo É, exatamente Aí o cara ainda quita, né? Não carrega Alguma coisa assim Ferreira, filho Exalor Bateu exalor Aí pra você Oh, passaram o carro Mais nove de dano Na fússia Fico no combo de mago, hein? Quê? Fico no combo de mago, hein? Acho que vai ser da bom Um, dois, três Quatro, cinco, seis Já tá com seis magos? Sim Tô quase com seis magos aqui também Pra falar a verdade Tô esperando bater o Never Never 2 Se bater o Never 2 Daí eu vou fazer fumar Quanto os assassinos vai segurando Bateu os Krips? Vamos ver o que vai bater Se bater a hora de assassino Eu vou vender esses magos inteiros aqui Fazer full assassino Ajuda Nossa, um hit de novo, velho Magos sofre Em Krips? Não tem jeito Nossa Senhora Bateu a hora de mago É Não, ainda peguei um fragmento lunar aqui Deu bom pra caramba Bateu a hora de mago Lindo Coisa linda Coloquei três maguinhas ali Só pra sentir a pressão Só pra sentir a pressão Pra o par de nível Eu comecei a roler Tá, quebrei todo meu dinheiro Ah, perdi 49 de vida Tá tão ruim O primeiro colocado tá com 58 Cheguei bem equilibrado Bem equilibrado A galera que veio pra cá É a galera que curte, né? Um Um, dois, três Um, dois É Aqui não tem Peguei uns assassinos Tamo junto Tô indo pro nível 9 Aqui pelo menos Eu tô no 7 E tem dinheiro pra roletar Preciso do Never Se bater o Never aqui Vai ficar lindo Eu já enfio os seis magos Aqui Hum, não Nada disso Pegar e vou colocar Tô alinhando aqui E é isso Eu tô enfrentando de assassino O tempo inteiro Também tá foda Ah, na minha lina não Caramba Cara, até Ah, é o terror contra o mago Também, né? Fala sério Mas agora eu ganhei Do Zankif Quina e dois caras de assassino No jogo Opa Bacana Ficou bacana Mas eu não sei até que ponto Muito caro nível 1 Vai lá Ah Ainda deu? Ainda deu Tá bom Trêsma rodada Round Creep de novo Eu tô Eu tô a um Ogre Mage Fazer um Ogre Mage Três estrelas Tô com dois Dois Uma Madness No meu Ogre Mage Tá lá Sim Quem tem Madness Tem Claro que eu vou querer ele Não dá pra vender Os itens, né? Se desfazer deles Não, pra desfazer Dos itens Não dá Já não Agora É aqueles bichos Bate doído, né? Não tem muito o que fazer Torcer pra dar certo A vez que eu chego No 30 Acho que não Vou matar Passei de Mago Não acredito Ah, matei Yeah Nunca perdendo O Mago é o cara certo Pra fazer Uh, bateu o Furi É um Um Dagonzeiro Aqui Um Dagonzeiro aqui Hum Bateu o Furi, né? Será que é melhor pra apenhar Bateu o Furi Ou Madness? Eu acho que Bateu o Furi Tem mais impacto, né? Porque quando ela critica Ela dá 30% Do dano em volta Você viu que o Dagon que você compra aqui É nível 5 Já feira Aham 800 de dano A gente manda um na minha cristal Peguei uns Hunters aqui Uh, perdi pro Hunter Ah, fala sério Quem que é esse cara? Havok Havok em Self é o cara É ele mesmo, entendeu? É ele em pessoa É, ele mesmo Não tem erro Pra quebrar Hunter Normalmente você usa Cunca aqui Cunca tá muito forte Contra Hunter aqui Ah Aí pega e me vê Um Tide Hunter Porra, Valve Foda-se a vida Vou pro level 9 Level 10 Nossa, estourei o Rantoche aqui Tá forte Quem? Mago 6 slot Tá muito forte Muito forte, né? Matou muito rápido Não fechei nada É 3 ainda Fala sério Fala sério, não vai bater nada Eu invito o Suryan aí Não tô Contra você Nossa Quase perdi Sobrou um herói só Fazer um gracinho aí Fazer um gracinho aí Fala sério Peguei o C de novo Ação Aqui fiquei viajando Tô com o Lich Uh, agora eu perdi Grito Tuaca Hum Você pegou ele Só tá nós dois Ah é? Ah Bom saber Então posso roletar já Tô com o Lich o dragão eu não estava preparado nossa fui honrado pelo dragão durian pode e não deu também não quem não mata não mata é isso aí é nóis o dragãozinho tá bom aceito peguei um bkb ainda na cagada não aí não não vai ficar zoando agora boa não não é bom é bom é bom é bom é bom acabou o dinheiro então sobrou nós dois os dois maguinhos vou mostrar para os cara quem é que manda isso aí bkb é palhaçada só para deixar claro é sobrou o cara do bkb olha que nojo o suriã o suriã também se defendeu nada aqui veio o bicho para eu ganhar do c fralda aí doeu hein passei um exaúr aqui sem querer aí é ruim não suriã mas agora vem o bicho eu ganhando sim não não mas ele não pode tomar sal isso não pô não pô pô eu tchau e aí eu Ah, você tá com o Exalor nível 1 também ainda, né? Isso aí faz uma diferença grande. Pô, minha elite multou aqui. Não deu tempo. Ficou ruim. Por quê? Ele ganhou com o Stank. Por um quê? Neutral. Vai morrer pros Neutral? É. O que vem aqui pra nós? Nada disso. Never. Never é bom. Ficou ruim. Não consegui fechar nenhum Herói 3. Vai ficar por isso mesmo. Essa você vai levar. Não tem jeito, não. Eu tô level 10 também, né? Isso faz uma diferença enorme. É, não. Não tem diferença. Essa foi mal. É, quando sai o negócio do... Do Coenza já era. O famoso GG. É isso aí. The Power of the Maze. É isso. A estratégia foi boa. Foi de assassinozinho desde o início e depois Maze. Foi boa. É, eu fiz quase a mesma coisa. Depois eu transfus de guerreiro pra Maze também. Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Partidinha de Maze aí. Vou continuar jogando com o Suryan aqui. E é isso. Aquele abraço. Até amanhã. E o que você tem? Tchau, tchau. E aí. Obrigado.